Somos educados desde pequenos a seguir os passos de nossos pais, estudar bastante, fazer uma faculdade, arrumar um emprego estável e esperar o dia da aposentadoria. Mas esse não é o único jeito de se viver a vida. Em 1959, dois americanos desenvolveram um método simples de ganhar dinheiro, mudando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, mais de 100 mil brasileiros estão transformando suas vidas com esse método. E agora, chegou a sua vez. Se você busca ser livre financeiramente e mudar de vida também, entre em contato pelo WhatsApp 11 941 68 1414. Digite o seu nome e em seguida a frase, Eu quero, que te mostraremos o caminho.